Conquista para a saúde em Governador Valadares, né? Foi anunciado nesta quinta-feira a criação do Hospital do Câncer da Cidade. O hospital que vai contar com o Centro Avançado de Oncologia, com aproximadamente 130 leitos, né? E vai ser construído na área da Fazenda Aroeira, localizada na BR-259, próxima saída para o Distrito de São Vitor, área doada pela União Ruralista. Vamos ouvir aí os atores envolvidos nessa boa ação. Era muito importante, reforçando o Valadares como cidade de polo na saúde, mas gerando emprego, movimentando a cidade, mas principalmente para o paciente que não vai precisar sair da cidade, não vai precisar de usar o TFB, que a gente fala, né? Tratamento à distância. Vamos tratar plenamente dessas questões oncológicas aqui em Governador Valadares. Já temos hospital que trata aqui também, mas a gente ainda precisa de muita gente que vai para fora daqui, para se tratar, né? É um dia muito importante para a saúde do Governador Valadares. A apresentação do projeto arquitetônico para a Secretaria de Obras e para a Vigilância Sanitária é o passo fundamental para que a gente possa dar segmento em todos os outros projetos da instituição. porque para fazer as aprovações junto ao Ministério da Saúde e Secretaria de Estado, nós precisamos de ter o projeto da Vigilância, ele aprovado, com ele todo, ele no ponto, vamos dizer assim, para que a gente consiga, em busca dos recursos, em uma parceria com o Governo do Estado, o Governo Municipal, os municípios do entorno, a sociedade, para a gente conseguir colocar esse projeto de grande valia para o Governo do Valadares e para a região, né? Acho que vai ser, vai ser um marco, vai ser um marco na cidade, com certeza. Mais uma vez, a gente tá aqui, né? Entregando aí, fazendo a doação, que foi, que foi, né? Através de uma assembleia definida pelos seus associados, com uma ação social. Então, doamos essa área para que a Fundação Cristiano Varela construa um hospital oncológico. E, particularmente, eu que sou da área da saúde, né? Entendo que é mais um ganho para os munícipes, não só de Valadares, como de toda a região aí também, né? População de toda a região. É, Tomara que seja construído o quanto antes, né? Ajuda demais toda a nossa região aqui.